Quem visitou o bazar encontrou diversos produtos com descontos atentadores. Roupas, botas e sapatos, óculos vendidos nas principais lojas da cidade. A ideia surgiu porque a gente está sempre promovendo alguns projetos sociais na cidade e precisa-se de recursos para ajudar esses projetos. Então nós pensamos no bazar porque o bazar conseguiria reunir algumas frentes que ajudariam tanto na parte de reverter uma porcentagem para os projetos sociais que a gente organiza mas também trazer uma movimentação no comércio local, abrindo, vamos dizer assim, o Natal com lojas diferenciadas na cidade que teriam um preço super bacana para o bazar e trazer junto alguns valores que vão se perdendo porque as pessoas já não têm tempo que é de passarem tempo juntos, tomarem um café. Então por isso de bazar, café cultural. A Ana Paula aproveitou a oportunidade e saiu do bazar com um novo colar no pescoço. Eu fiquei sabendo do bazar pela publicação no Facebook da Luciana Marinoni e eu vim aqui conferir as mercadorias, umas coisas super bonitas, diferentes e aproveitei para comprar um colar. 18 lojas de Poços de Caldas participaram do bazar. São produtos de todos os gostos e bolsos que agradaram quem passou por aqui. Aqui você tem uma diversidade grande de produtos e os preços, todas as lojas que eu tenho assim como as melhores lojas da cidade, elas com essa consciência do bazar, elas praticam preços com desconto e tornam acessível a todos os públicos. Mas além de produtos para renovar o closet, também foi possível encontrar no evento caminhas para pets. Primeira vez que nós estamos participando, está sendo uma experiência nova, né? E a gente trabalha com esses produtos pet, totalmente artesanais, né? Nós que fazemos, desde a construção da cama, o colchão, as almofadas, a gente trabalha com encomendas, né? O cliente pode escolher tamanho, o modelo, o tecido que ele quiser e também trabalhamos com acessórios, né? Como o nome do evento é Bazar Café Cultural, as pessoas faziam compras, podendo saborear deliciosas guloseimas, além de escutar uma boa música. A Luciana me convidou para tocar aqui, né? Eu estava tocando um dia que é normalmente, aí a Luciana viu e falou, olha, o cara toca bem até, então chamou para tocar aqui, né? É um evento muito legal por causa da ambientação cultural que ele traz, né? Para as pessoas, assim, você se sente uma pessoa com uma bagagem cultural um pouco maior só de vinho aqui, sabe? Bem legal mesmo. Assim, a gente tem a parte de gastronomia, que as pessoas não precisam vir aqui só para comprar, mas elas podem vir, ouvir uma música de qualidade, estar com os amigos, tomar um café. Foi assim que surgiu e já estamos na quinta edição. Música 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 Legenda Adriana Zanotto